Olá pessoal, o Hacker Insano aqui mais uma vez com uma videoaula pra vocês. Dessa vez vou estar ensinando aí o efeito Puzzle, traduzindo é mistério, enigma, alguma coisa nesse sentido. Na verdade pra mim não tem nada de mistério nem enigma, mas é um efeito bem bonito, é que vocês vão gostar. Vamos abrir nosso Photoshop aqui, eu já tenho essa imagem aqui, vocês podem pôr a preferida de vocês aí, uma foto também que ficaria muito bonita aí, ok? Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ajustar o tamanho da tela aqui, tá? Muito bem. Aqui vamos, a primeira coisa é destravar a nossa camada, destravar a camada, nós vamos duplicar a nossa camada, então em cima da nossa cópia de camada aqui nós vamos criar um retângulo, ok? Vamos na ferramenta retângulo, com a primeira cor branco aqui e esse primeiro caractere aqui, esse primeiro, perdão, esse primeiro ícone aqui, nós vamos deixar ela selecionada aqui, que é a camada de forma e vamos criar o nosso retângulo numa área aí que vocês quiserem aí da tela. Veja, criamos aqui o nosso retângulo, você pode ver que nós podemos passear pela imagem aí com o retângulo branco, vamos colocar, posicionar, posicionar ela por aqui, feito isso nós vamos clicar na nossa cópia de camada e colocar em cima do nosso retângulo, ok? Feito isso, em cima do nosso retângulo, vamos clicar, segurar CTRL, ALT e G, né? Para criar aqui um grupo de camada. Então, já podemos aqui, já está escondendo aqui a nossa imagem original. Veja que ficou a imagem aqui, tá? Você vê que eu posso mexer a imagem por baixo aqui, ok? Então, vamos fazer o que? Nós vamos selecionar CTRL e clicar no nosso retângulo para estar selecionando ele aqui, ok? Feito isso aqui, nós vamos clicar na camada de baixo, na primeira camada mesmo, escondida e vamos criar uma nova camada por cima dela. Vamos lá em selecionar, modificar, expansão. Eu coloquei aqui 8 pixels, vocês podem estar aumentando de acordo com o gosto de vocês aí, tá? 8 pixels eu coloquei para criar aqui essa moldura aqui em volta, aqui, ó, tá? Criamos a moldura, vamos clicar no nosso balde de tinta aqui com a primeira cor branca e vamos dar um clique aqui, tá? Para ficar esse branco aqui, essa moldurinha branca em volta aqui, tá? Ok, com isso aí, segurando o SHIFT, vamos selecionar aqui a nossa moldura que nós criamos agora e o nosso retângulo, né? Selecionou os dois aqui com o SHIFT, nós vamos vincular essas duas camadas aí, tá? Vamos clicar aqui no vínculo, olha aqui, nós vinculamos a minha camada. Então, na verdade, eu já posso estar aqui passeando, olha aí, já não estou mexendo a imagem de baixo, estou mexendo o nosso retângulo aqui, ó, ok? Então, vamos pôr aqui, por aqui, tá? Feito isso aqui, então, nós vamos clicar aqui, nessa primeira camada, que é a nossa borda, né? Que nós criamos e nós vamos dar um efeito aqui nessa aqui para parecer que é realmente uma moldura. Então, eu tenho aqui os meus estilos aqui que eu gosto muito de estar usando, tá? Você pode ver, ó, que eu vou mudando aqui de acordo com o gosto aí que eu quiser, ó. Posso pôr isso aqui, ó, qualquer um que eu quiser, ó. Tá? Eu tenho bastante disso aqui, então eu posso estar... Esse estilo aqui, gente, olha, vocês podem estar conseguindo na net aí, tá? Caso você tiver dificuldade, passe um e-mail para mim que eu disponibilizo para vocês aqui esses estilos aqui, ok? E a outra maneira aqui é botão direito aqui nessa camada aqui do nosso aborda, opção de mesclagem. Aqui não vamos fazer muita coisa, não. Nós vamos, isso não vai projetada, tá? E vamos colocar aqui multiplicação. Vamos colocar aqui o ângulo de 120, tá? A distância é 8. A distância aqui pode até 10, vai. 10. O tamanho é 8, tá? Vamos colocar aqui o contorno aqui, esse redondinho aqui, que é o suavezinho. E vamos pôr aqui uma opacidade aqui de 70%. Tá? 70%. Pronto, nós criamos aqui um... Você vê aqui uma sombrinha aqui entre um e outro. Bom, feito isso, gente, nós vamos selecionar essas três aqui, segurando o shift. Aqui, essas três. Vamos colocar aqui, vamos botar a nossa imagem aqui, ó. Ok? Voltou a nossa imagem e nós vamos selecionar essas três. Deixa eu dar um CTRL-D aqui para descelecionar. E seleciona esse aqui, nós vamos agrupar isso aqui. CTRL-G. Pronto. Criamos um grupo desse, desse a montagem, gente, aqui na cidade. Tá? Uma vez criado esse grupinho aqui, né? O que nós podemos fazer. Vamos clicar aqui na camada aqui, tá? E vamos dar uma volta aqui, só para dar um efeitozinho mais ou menos aqui. Perfeito? Então, agora vamos aqui, autorizar aqui. Vamos agora, então, botão direito, duplicar o grupo. Tá? Duplicamos o grupo. Viemos aqui na camada, seleciona a camada. E vamos pegar aqui e mudar ela de lugar. Mudando ela de lugar, a gente vai começar a dar o nosso efeito aqui. Tá? Vamos confirmar aqui. E tal. E vamos, mais uma vez, botão direito, duplicar o grupo. Tal, duplicar no grupo, a gente esconde aqui, clica na camada, arrasta ela a outro lugar. Ok? Então, aí, vejam vocês aqui, dá uns efeitos bem interessantes aí. A gente pode estar mudando aqui de acordo com o que a gente quiser aqui, tá? Aqui, vamos confirmar. Vamos, mais uma vez, botão direito, duplicar o grupo, duplicando o grupo aqui, camada, tá? Vamos catar na camada aqui, ó. Se eu pegar aqui, vai mexer, certo? Vamos pegar aqui, vamos arrastar para o lado de cá, tá? Aí, a gente vai inverter e virar para o lado que a gente quiser aí, até mesmo assim, tá? E aí, vamos fazer mais uma só, tá? Legal, botão direito, duplicar o grupo, ok aqui, vamos clicar aqui, pegar e arrastar para lá. E aí, vocês vão aí agora se divertindo, onde vocês quiserem aí. Tá bom, gente? Vamos fazer aqui, pronto. Então, aí, gente, olha, ficou um efeito bem bonito aí, né? Vocês podem estar fazendo com foto, também fica bem bacana. Agora, vamos dar um efeito mais legalzinho, mais bonitinho aí. Vamos clicar aqui na nossa camada original aqui, gente, ó. Encontra aqui, vamos segurar o Ctrl-Shift-U e vamos deixar aqui, vamos tirar a cor da camada de baixo, ok? Tirando a cor da camada de baixo, a gente pode vir aqui, é, nesse íconezinho aqui, tá? Na camada de preenchimento, clica aqui e vamos dar aqui matiz da aturação. Tá, matiz da aturação aqui, vamos puxar tudo pra cá. Vamos criar uma mal envelhecer a foto aí, né? Vamos dar uma envelhecida na foto aqui, que você pode... Deixar do jeito que vocês quiserem a foto. Vou deixar mais ou menos envelhecida aqui. Aí vocês colocam aí do jeito que vocês... Só que é só uma ideia, viu? Vou deixar ela envelhecida aqui. Eu não colorei aqui. E vamos pôr ela bem pra cá aqui. Estilo velho mesmo, né? Foto gotiga. Isso, só pra dar um... Vou tirar um pouco da amarela aqui. Pronto, 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 pronto. Pronto, gente, olha aí. Ficou um efeito bonito aí, né? Uma montagem legal, bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. E o que precisar, vocês podem estar dando... Passando um e-mail pra mim aí, deixando um recado pra mim lá. Ok, gente? Obrigado aí, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula aí, do Hacker Insta.